Eu, o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você também se não, eu vou sem saber E é do seu peso que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo sem jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar